Você sabe o que são provas digitais? São informações tecnológicas que podem ser utilizadas na busca da verdade dos fatos. Por exemplo, registros de geolocalização, mensagens enviadas por aplicativos, postagens em redes sociais e até biometria podem comprovar em processos trabalhistas se um empregado realizou horas extras ou confirmar a veracidade de um afastamento médico. Esses dados podem dispensar a prova oral, tradicionalmente usada na Justiça do Trabalho e que exige custos operacionais maiores, com intimação, coleta e registro de depoimentos. As provas digitais mais precisas contribuem para bem elucidar os fatos e dar segurança às decisões. Por isso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho criou o programa Provas Digitais. O projeto incentiva a produção de provas por meios digitais, principalmente com formação de servidores e magistrados, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Os treinamentos são realizados desde 2020, por meio de seminários e cursos de formação continuada. Todo conhecimento já é colocado em prática na Justiça do Trabalho em todo o país. Uma iniciativa pioneira que resultou em uma parceria com a Microsoft para o fornecimento de informações solicitadas por magistrados. E também na criação de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, com a participação de instrutores do CSJD e da Enamate. Em um mundo que evolui tanto, a Justiça do Trabalho mais uma vez se mantém à frente, acompanhando a modernização tecnológica, inovando para aprimorar a prestação jurisdicional. Porque realizar justiça é a nossa missão.